Na coroa de vocês, porque elevar o Evangelho não é fácil, as pessoas elas nos xingam, nos criticam, mas nós temos que entender que o nosso Redentor ele vive, ele vive, então por isso um grande abraço e você receba bem o Testemunha de Jeová, eles estão trazendo a Palavra do Senhor, do Santo Deus que nos dá fôlego de vida, receba bem ele aí na sua casa, abra a porta, você não sabe como isso é louvável e grandioso diante de Deus, você receber um cristão desse na sua porta, primeiro que ele abençoa, porque a Palavra do Senhor nos ensina no livro de Josué, aonde colocais a planta dos teus pés, lá será abençoado, a partir do momento que um cristão desse coloca a planta dos pés dele dentro da sua casa, no seu terreno, é abençoado, então receba, como é que você profeta de outra religião, mas receba um cristão desse na sua casa, tá bom? Um grande abraço para nossos irmãos, Testemunha de Jeová, que Deus abençoe grandemente todo o seu trabalho e a sua família, em nome do Senhor Jesus.